E aí pessoal, tudo bem com vocês? Há alguns meses atrás eu fiz uma resenha de compra de um secador que era o Lease Extreme, é um secador perfeito de 2.400 watts e nesse vídeo eu mostrei um dos secadores que eu usava, que é o Typhi Red Eon não falei sobre esse secador no vídeo, porém algumas pessoas pediu para fazer resenha sobre ele e eu decidi aqui estar mostrando esse secador, que eu usei ele por muito tempo aqui comigo esse secador tem em média 6 anos, então vocês podem ver que é um secador que dura muito são os secadores da Typhi, porém tem algumas coisas que não é tão boa dele e eu vou mostrar nesse vídeo, então eu vou rodar a vinheta e mostro para vocês Então pessoal, esse secador aqui, ele foi lançado há muitos anos atrás, em média 6, 7 anos atrás e eu comprei ele bem no lançamento e eu fiquei muito feliz com a minha compra na época porque era um secador, tipo, para a época muito bom, por ser muito leve e pequenininho é um secador compacto, porém algumas coisas me desanimou nele, mas não muito tipo, eu consegui usar ele de boa por muito tempo e tudo bem, só que isso me incomodava bastante que é o tamanho do fio, a única coisa que eu tenho que reclamar desse secador é o tamanho do fio o cabo dele tem 1,70m, então quando você liga ele na tomada, tipo, fica muito apertadinho aqui para você secar a cabelo, entendeu? Então geralmente eu tenho que virar a cliente para mais perto da tomada porque o cabo é muito pequeno, a Taiki só pecou nisso nesse secador aqui mas ele é muito bom pessoal, vou falar aqui algumas especificações dele ele tem 1.900 watts de potência, o jato de ar dele é muito forte e bem quente, sabe? O ar sai bem quente dele, ele tem 2 níveis de velocidade e 3 níveis de temperatura e tem o jato de ar frio, ele emite muito íons negativo, isso deixa o cabelo muito brilhoso com menos frizz, quando você compra ele na embalagem vem 2 bicos, um bico mais aberto e um bico fechado, eu gosto de usar mais esse aqui e o nível de barulho dele também é menos não é um secador tão barulhento, igual alguns que eu tenho aqui, eu tenho outro secador que dá para fazer resenha caso vocês queiram, que é o Taiki Titanium Colors então eu vou mostrar aqui só o ruído para vocês antes de começar a fazer a escova no cabelo esse aqui é o mais forte e esse aqui é o mais fraco então aí para mim isso é muito bom, olha eu liguei o secador na tomada e esse aqui é o máximo que eu consigo chegar aqui no cabelo da cliente então quando eu estou fazendo a escova eu tipo vira a cliente mais para cá que aí eu consigo fazer de boas, ó então pessoal eu vou estar fazendo a escova aqui nesse cabelo que é bem cacheado, olha vou mostrar aí como esse secador deixa brilho no cabelo é um cabelo também bem volumoso então eu vou lavar aqui o cabelo e vou mostrar para vocês o processo de escova que eu vou fazer usando aqui o secador Taiki Redium então pessoal, já lavei aqui o cabelo, desembaracei e estou usando aqui um bom protetor térmico agora eu vou secar ele aqui uns 80% para começar a fazer a escova então pessoal, eu sequei aqui bastante do cabelo, olha deixei ele só úmido agora eu vou fazer aqui as divisões e vou começar o processo de escova obrigado então eu vou fazer aqui uma versão entrou aqui um sinto eu vou começar o desenho até mesmo uma coisa agora eu vou fazer aqui um לא Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.